Aqui, aqui, ó, as nove. Peixe aqui, ó. Vai passar do lado do... Vai pegar, pega! Aí, peguei! Peixaço, véi! Tô gravando. Olha aí, azulão! Nossa senhora, olha esse peixe, cara! Uh, azulão! Eita! Nossa, valeu! Caramba! Pulsar tá aqui dentro, aqui, ó. Eee, Paulinho! Botou um olhão... Nu! É, né? É. Olha o peixe da minha vida de 3mm, aí, ó. Eee! Eee! Lindo! No visual! No visual! Você sabe qual que é a mosca? Papalegos? Nossa! Que que é isso? Nossa senhora, azulão bonito, cara. Com certeza absoluta. Agora vamos na régua, bonito. Vamos botar ele assim primeiro, só pra... É. É, o Papalegos. Papalegos! Vou pegar aquela esquina, vou dar isso aqui. Boquinha fechada. Aqui, ó. Caramba, 45, mas é um peixe gordo, velho. Gordo demais, cara. É uma fêmea gorda, né, cara? Que isso? Olha isso aqui, galera. Olha esse peixe quadrado, quadradaço. Quadrado, caralho. O que é que é? Qual no G? Eu não acreditei na hora que ele veio pegar isso. Eu vi ali, cara. Eu vi ali, eu fiquei surpreso dele vindo, que ele veio pra pegar essa mesmo. Vamos botar aqui na água. Bonitona. Acredito que seja uma fêmea mesmo. Ó. Esse é o azulão de Três Marias, galera. Quadrado. Quadradaço. Olha que peixe gordo. Saudável. Parabéns, velho. Foi. Bora. Vem pra Três Marias. Ai, ai. Nossa senhora. Top.